Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que para extinguir o patrimônio de afetação de um empreendimento imobiliário é preciso quitar as obrigações com o agente financiador O patrimônio de afetação é um regime jurídico em que o patrimônio da obra, como o terreno, por exemplo, fica separado do patrimônio da incorporadora A medida assegura ao comprador que os recursos destinados à construção não serão usados em outra coisa O caso analisado pelo STJ trata de uma empresa que durante a recuperação judicial tinha seis empreendimentos financiados pela Caixa Econômica Federal sob o regime de patrimônio de afetação Após a conversão em falência, o juízo de primeiro grau determinou que esse patrimônio ficasse separado da massa falida até o início do respectivo termo ou que a finalidade fosse cumprida A Caixa visava a venda das 26 unidades de um condomínio residencial em construção que ainda não haviam sido negociadas O juízo de primeiro grau impediu a negociação, mas o Tribunal de Justiça do Paraná acolheu o recurso da instituição financeira e reformou a decisão O relator do caso no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que o patrimônio de afetação protege os recursos destinados à construção de um empreendimento, afastando o risco de desvio de verbas Ele destacou que, segundo a legislação, a extinção desse patrimônio depende da comprovação da quitação integral do financiamento da obra O colegiado da terceira turma acompanhou o voto do relator Com isso, negou o provimento ao recurso especial da massa falida da incorporadora para impedir que as unidades ainda não vendidas fossem comercializadas para quitação do débito Música Música Música